e aí a gente olha que lindo essa família de patos e pega aí para dar presa segura na mão olha os patinhos são vários gente, hoje aqui são muitos pequenos, que gracinha o pato, as patas e os bandos de filhotinhos oi, como é o seu nome? o Joaquim está aqui trocando uma ideia com o pato, aí Joaquim, pega e dá para ele ele é faminto, Joaquim ele é faminto não, dá na boquinha dele, você não consegue? viu, que legal então joga no chão ele tem dente? ele tem dente, nada, é uma serrinha que tem na boquinha dele, no biquinho Patinho, volta aqui, tem mais vou jogar na água muito forte, não é Gato? ai não, não é para você deixa ela comer, Joaquim ei, é ideia foi rapidinho, né? o faminto aqui fica aí, Joaquim fica aí, Joaquim, cuidado o rio é, ele está quietinho aqui, coitadinho eu acho que ele está doentinho, ou está com frio, né? está muito frio hoje, porque a água está muito fria os patinhos estão aqui, gente lindos de viver vocês relevem minha voz, porque eu não, a voz hoje que está saindo vários dias sem conseguir falar fofos demais, né? aqui nesse lago tem vários patos, gente gente, a pata está ali com os patinhos ela e seus filhotes e aí e aí e aí e aí Que lindo de viver, gente.